Milonga 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 Foi levado o mar de novo Ouvindo o som da cigarra Milonga da noite Milonga da lua Cantar de fronteira Com passos da rua Por mais que já contem Lugares comuns Jamais tem jeito De jeito nenhum Milonga da noite Milonga da lua Tantado em fronteira, compaço na rua Por mais que te aponte em lugares comuns Jamais tem jeito, tem jeito nenhum